Opa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal do Dr. Ruggori. E eu quero agradecer a vocês que viram o meu vídeo do gamer, mas o negócio de gamer aí está coisado. Então, esperem. Aquele lá eu não estava treinado ainda, então eu vou fazer um outro mais treinado e vou pedir para vocês avaliarem melhor a minha, o meu desempenho. Como vocês podem ver, estamos, tem uma galera por aqui. Eu disse... Bom, primeiro vamos mandar uns alôs, né? Eu vou mandar um alô para o canal da Tina Poeta. Tina Poeta, seja muito bem-vinda, minha querida. Também para o Warrior Supremo, para o... Eu esqueci o nome. Não é Sabe Tudo, você sabe, você me disse. Eu vou lembrar daqui para o final e eu falo, tá? Nesse vídeo, eu vou mandar também um alô para o Studio Play, para o Robério, para o Reverendo Nerd, para quem mais que raramente... Para eu não posso esquecer da Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa. Também para o Matheus e Isabela Garcia, para a filha Debs, para o Osses, para a Nadias, para quem mais? Para a Jaqueline, para a Lini na Itália. A Lini na Itália fez um vídeo legal, hein? Eu vou ver se eu deixo no card aqui. Onde é o card? É aqui? Eu não acerto, mas tudo bem. Vou deixar no card aí. Ela mostrando os negócios da Itália. Eu, quando eu ficar coisado, eu queria viajar para a Jamaica. Eu acho que a Jamaica é um lugar legal, mas eu acho que agora eu vou para a Itália. A Itália me parece um lugar muito bacana. E eu não lembrei o canal ainda, mas eu vou lembrar. Esse vídeo vai ser curto, tá? Eu só quero mostrar um negócio aqui para vocês. Ok? 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 Não dá para fazer coisa porque eu estou sentado. Vocês estão vendo que isso daqui é um sofá. Nesse vídeo, hoje, nós iríamos escolher o nome desse cara aqui, ó. Mas nós não escolhemos o nome dele ainda. Então, os comentários estão um tanto quanto escassos. Então, vocês escolham e peguem o nome dele. Ele está louco pelo... Você está louco pelo nome? Sim! Você está louco pelo nome? Sim, eu estou louco pelo nome. Por favor, escolha um nome para mim! Tudo bem. E antes que eu me esqueça, vocês seguem esse negócio. Escolher uma conta aleatória no Twitter. Aqui, ó. É daqui para cá, né? É assim... Eu não sei. Vai aparecer. Arroba doutor Andermine Gore. Ok? 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 Esse daqui está aqui. Tem uns outros aqui que vocês já conhecem. Eu não posso sair da tela. Gente, eu tenho que ficar na tela. Fica aí direito. Você fica aqui. Esse daqui, vocês já sabem, né? Por causa do problema lá, ó. Está escrito aí no bumbum dele o nome do negócio. Ele não vai falar. Tá? É aqui mais. Agora, esse daqui. Cadê? Esse daqui, ó. É do Monshow, tá? Eu tenho um vídeo no Monshow que mostra esse daqui. Eu não vou pôr na mão agora. Vai dar trabalho para tirar. Não. Não, possível. O vídeo não pode ficar grande. O vídeo não pode ficar grande. Gente, esse vídeo está atrasado por causa de outras situações, tá? Olha, ele tem no Monshow. Oi, tudo bem? Eu estou fazendo o meu canal do Dr. Gori. É. A minha mãe deixa. Eu vim aqui no canal do Dr. Gori. Tá? Vocês vão deixar like? Deixa o like para ele. É. Comentário também, tá? Tchau. Aqui não tem botão, policia. Tem botão, policia? Então eu vou embora, tá? Tchau. Fui. Esse daqui é o Coisa, ele está no Monshow. Coitado, só vi ele lá. Tem mais dois aqui que eu ganhei. Esse daqui eu ganhei. Quero mandar uma roupa para o meu amigo Leandro. Ele me deu esse daqui, ó. Vocês viram qual é o meu microfone ali? Se eu não sei se está gravando. Não mara que esteja gravando isso daqui. Cadê o bumbumzinho dele? Tem que enfiar a mão aqui no Coisa dele aqui atrás. Esse daqui eu não tenho voz. Eu preciso desenvolver uma voz para lá. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou quem eu sou? Quem eu sou? Eu não sei quem você é. Você vai fazer um beijo para escolherem o nome para mim. Você quer ir lá, ó. Escolheu o nome para mim também. Mas temos um problema. Ele pede para vocês escolherem o nome, mas ele nunca põe o nome. Eu estou triste. Deixa o like. Ok? Foi! Esse daqui eu ganhei do Leandro. Obrigado, viu, Leandro? Agora esse daqui eu não ganhei, não. Esse daqui eu não posso falar o que aconteceu, porque senão depois eu arrumo uma briga. Vai arrumar, 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 briga. Esse daqui eu não tenho. Não dá para enfiar a mão? E não dá para fazer nada aqui também, né? Eu estou de luva. Eu estou de luva! Vocês já seguiram o Dr. Gordon? Ih, não dá. Eu não sei o que aconteceu. Está com problema, tá? Ele é assim, ó. E ele tem um negócio na cabeça, ó. Acho que tem uma caixa de fósforo aqui dentro. Daqui não tem nome. Nem vai ter. Daqui nem adianta... Ah, não. A Simone pôs o nome dele. Cacá. O que vocês acham de Cacá? Tá bom, vai. Fica aí. Daqui tem nome. Mas o vídeo de hoje nós iríamos fazer uma entrevista, tá? Se eu ficar sem sair, sai, né? Ah, eu mostrei o cara, mano. Olha o cara do canal. Você! Eu adoro virar esse canal do Dr. Gordon. Eu adoro. Isso aqui, galera. Não pode falar, galera, não coisa. Pô, ele aqui... Não, não vai sair. Você fica aqui comigo, tá? Cadê o... Esse daqui, ó. Você vai ficar aqui, você vai aparecer? Vai aparecer? Vai, vai aparecer. Fica aqui. Essa daqui é a mais nova, é a mais recente contratação do nosso canal. Ele é o nosso gerente de marketing, tá? E nós contratamos ele. O nosso vídeo demorou, era pra sair na terça-feira. Pra ser postado na terça-feira. Pera aí. Eu ganhei uma toalha. Fica aí, não cai, não. Ganhei uma toalha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a toalha. Ó. Dá pra ver, não? É, eu ganhei da Simone. A Simone da Neide Faria. Ela falou assim, os diretor, quando tá nos coisas dos filmes, dos negócios, eles... 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 Coisa assim, ó. Eles secam o suor, que nem médicos. Tá? Não estamos aí. Tá aparecendo aí? Não. Tá. Então. Nós contratamos ele pra ver se a gente consegue melhorar o nosso canal, certo? O nosso canal tá meio pra baixo, tá meio coisado o nosso canal. Como diz a Aline. A Aline que gosta de falar essas coisas. Eu aprendi com a Aline de falar esse negócio de coisado. A Aline da Itália, tá? Não é a Aline e a minha cunhada, não. Então, a gente vai bater um papo rápido com ele, porque esse vídeo hoje já tá ficando grande já. Quando o vídeo fica grande, você fica coisado. Tina Poeta, aí você vai ficar pequeno. Pode ficar sossegado, filho. Ah, tem um canal internacional seguindo nós. Eu não lembro o nome. É vlog... Nossa, eu não vou lembrar o nome. Eu vou escrever aqui depois, na edição. Eu vou escrever aqui na edição. Eu vou mandar um beijo pra vocês. Graças por sobre-escrever-me. Ok? Ok? Ok. Então, vamos lá. Rapidão. Nós contratamos ele pra ver se dá um up no canal. Porque quando o canal tá com problema, essas coisas, os caras contratam umas pessoas de marketing, uns caras assim, pra coisar. Então, como no nosso coisa é tudo símio, é tudo pro lado do símio, então nós contratamos ele. Vamos ver o que ele vai dizer pra nós, o que ele tem a dizer. Você acha que a tarefa de deixar o nosso canal, de subir o nosso canal, de fazer do nosso canal um canal famoso vai ser muito árduo pra você? Sim, pois todo início de trabalho é árduo e seu canal não vai ser diferente. Tá vendo, gente? O nosso canal, até o nosso diretor de marketing tá desanimado com o canal. E você acha que o nosso canal pode chegar a ser um canal de aí uns seus 700 inscritos um dia? Vai ser quase impossível, mas vamos tentar. É, né? Tá certo. Mas você tá falando isso pra me animar ou pra me desanimar? Apenas realista. Tá, você tá querendo desanimar. Mas ok. Mas você acha que você vai ter uma tarefa muito dura pra tentar deixar esse canal, assim, um canal? Um canal de verdade? Porque ele não é canal. Eu ainda não considero um youtuber porque não é rabiscado ainda. A hora que não vai ficar bom, tá? Patrícia, a hora que não vai ficar bom. Mandou um alô também pro Leandro dos Bonecos. Ô, Leandro dos Bonecos! Obrigado, hein? O Leandro sempre vê meus vídeos. Eu vou deixar o dele aí na descrição também, ok? Os canais dele na descrição. Mas ele faz boneco de... Gente, é o cara do bilho, ok? Eu não posso pôr a mão aqui que eu fico escuro, né? Mas tem a luva. Então, pra encerrar essa nossa entrevista, você veio de Miami. Que canal que você cortava lá em Miami? Nenhum. Ah, de nenhum canal? Mas, então, mas assim... Qual experiência você tem de gerente de marketing num canal do YouTube? Nenhuma. Nenhuma? Era todo o nosso canal que tava precisando. Nosso canal precisa subir e não é contrata um gerente de marketing que... Mas você é gerente de marketing, né? Não, não. Não, não? Ai, meu Deus do céu, eu tô lascado. Vocês acham que eu dei o contrato a ele ou não? Viu? Ele disse que não... Hã? Eu tava sem emprego. Ah, tá. É, você tá desempregado e você viu lá esse negócio nos classificados, você resolveu vir ajudar nós? Ajudar não, né? Ajudar você. Embora nós não pagamos muito bem. Cadê as bananas? Eu trouxe as bananas. As bananas tá ali na sacola. Eu não vou lá pegar, não. Não, eu não vou pegar a banana. Eu não vou pegar. Depois tem que ficar cortando, tem que ir editando. Mas, beleza, então. Vai ser difícil a parada, né? Quase impossível. Ok, você... Lá em Miami, você fazia o quê? Homeless. Ah, você pedia dinheiro na rua? Yes. Não sei não, hein? Dependendo do que acontecer com o nosso canal, você vai voltar a pedir dinheiro na rua. Só que lá você ganhava em dólar, porque você vai ganhar em reais, né? Pior ainda. Mas tudo bem. Galera, esse foi mais um vídeo do canal do Dr. Gore. Segue aí a parada, ok? Nosso vídeo demorou por causa do nosso gerente de marketing, mas depois agora nós descobrimos que ele não é gerente de marketing. Trabalho de quê lá? Antes de você morar na rua? Garbageman. Ah, ele era coletor. Nada contra os coletores, hein, gente? Eu não vou falar lixeiro, porque não é lixeiro. É coletor. É, coletor... Hã? Ah, tá. Não. Eu trabalhava de... Ah, tá. Você não quer falar. Ele não quer falar, gente, do que coletor de quê que ele é. Não é negócio de droga, de negócio de crime, não, né? Não, não, não. Se for negócio de crime, nós já paramos agora. Pega o grandão, eu já mandei ele dar uns catiripapos no C. Não, não, não. Tá bom, então. Você não vai falar? Tudo bem. Ele não vai falar, mas ele falou que não é nada de crime, nada de coisa. Viu, crianças? Por favor, não se envolvam com nada. Não conversa com o cunho que vocês não conheçam. Só se o papai e a mamãe conhecer também e falar que você pode. Senão você não pode, ok? Nós vamos embora agora? Vamos embora, galera? Cadê? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo louco? Ih, já misturou tudo, ó. Ixi, nossa senhora. Vai evitar todo mundo querendo vir em mim agora. Não vai vir todo mundo em mim, não. Não, não vai pular em mim, não. É, fica aí, sossegado. Tá todo mundo aqui. Nós vamos embora. A partir de hoje nós vamos encerrar o nosso vídeo assim, ó. Ficamos por aqui com mais um episódio do canal do Dr. Gore. E sigam o arroba Dr. Underline Gore no Twitter, no YouTube, no Blogger e no Camelot. E sigam o arroba Dr. Gore! E sigam o arroba Dr. Gore! E sigam o arroba Dr. Gore!